É igual o Felipe né, tem o Bruno Você me consegue Olá sociedade da minha vida Tudo bem com vocês? Eu sou a Graça, começando mais um vídeo aqui no canal E antes de dar continuidade No vídeo Primeira coisa eu quero agradecer Pelos 40... Primeira coisa Eu quero agradecer muito vocês Aos 400 inscritos Obrigado a todos que me ajudaram Direta e indiretamente Que compartilhem meus vídeos Muita gente nova chegando aqui no canal Estou me achando muito feliz E nós conseguimos atingir a meta nossa Porque não dependem só de mim De vocês também Antes do período que eu tinha estipulado pra vocês Então eu fiquei muito, muito, muito feliz E vai rolar sim o vídeo Passando vergonha na rua Vai rolar, entendeu? Só que tipo assim, eu vou ter que gravar Não sei se você manda aí, já deve estar no canal Tá? Porque eu não vou deixar passar muito tempo Eu vou fazer esse vídeo pra vocês E outra coisa Me já me perguntaram lá no Instagram Em questão ao meu cabelo Se eu vou ficar ruiva e tal e tal e tal e tal Vai depender de vocês Se até o final do ano o canal atingir os mil inscritos Nada é impossível para quem tem fé Entendeu? Eu creio em Jesus Amém Entendeu? Então eu vou ficar ruiva, né? Então é aquele negócio Se você quiser me ver, né? Navidade de ano Réveillon Réveillon Natal e tal e tal Réveillon é antes e depois do Natal Entendeu? É ruiva, né? De outro jeito Com outra cara Entendeu? Vai depender de você, sociedade Enfim É isso, cara Compartilha o canal Entendeu? Te inscreve Deixa aqui embaixo Se vocês querem ver por aqui no canal Pra me ficar, né? Pra me trazer as coisas pra vocês Me saber o que vocês querem, né? Entendeu, Brasil? A colabora aí Beleza? Enfim Me segue no Instagram Se não me segue Não te faz de doido Vai no Instagram Porque vai ter sorteio Não vou dizer qual é a data Entendeu? Só vai saber quem me seguir lá no Instagram Se não me seguir Ela não vai participar E aí cada um tem seus problemas Entendeu? Então não te faz de doido Me segue lá Ativa o sininho Dá o like no vídeo Dá logo lá aqui no vídeo, tá? Entendeu? Eu vou esperar aqui, ó Um, dois, três, mano Já que eu dei o like Beleza Obrigada aí, tá? É nóis Tamo junto O vídeo de hoje É tipo um DIY Um faça você mesmo Um pobre com estilo Entendeu? Reciclando lixo É uma coisa assim Entendeu nesse sentido Não sei nem qual não Que eu vou colocar aí no título Mas É um vídeo Onde eu meio que reciclei Umas roupas velhas Minha Tipo essa blusa aqui, olha E deixei nesse jeito Que ela está agora Entendeu? É um vídeo novo Nunca tinha feito um vídeo assim No canal Então se você já gosta Baixa o like Espero que vocês gostem desse vídeo Se tu quer ver mais vídeos assim Deixa aqui embaixo Nos comentários Que vocês querem ver aqui Mais perto do canal Beleza? Um beijo Então vamos lá gente Começar Primeiro eu estou fazendo Uma marcação aí Com uma régua E uma ajuda de um giz Desses de quadro mesmo Tá? Porque eu não tenho aquele giz De costoeira Eu acho que é assim Nem sei se é giz o nome Mas aí eu vou marcando Entendeu? Eu vou fazer tipo um triângulo Porque eu vou fazer aqueles cortes Tumblr Meio tumblr Que o pessoal está usando agora Ficou super estiloso Aí eu acho super lindinho Eu estou fazendo com uma régua Porque a pessoa não é muito boa Para fazer corte Sabe? Então para mim ter uma base Assim Para me tentar fazer o mais retinho possível Entendeu? Desculpa por essa voz aqui Que eu estou meio assim rouca Tá? Mas tudo bem Brasil E aí é só ir cortando Essa camisa Como ela é bem grandona Eu vou tipo Cortar um pouco ela É para ficar tipo Mais soltinha Sabe? E não tanto como um cropped Porque eu não vou fazer tão curta Mas para quem quiser fazer Um cropped Beleza A vida é sua Eu vou só mesmo tirar um pouco Do comprimento dela Beleza E é isso A camisa vai estar pronta Seguindo eu venho com essa bermuda Que eu já tinha cortado ela Só que aí eu larguei de mão Mas agora eu voltei né Brasil Aí eu vou começar a desfiar Entendeu? Com a pinça Para ficar aquele negócio assim Bem desfiadinho Sabe? A câmera não focou Mas tudo bem né? Não tem jeito Mas aí tá Depois disso eu venho Eu não tinha tinta para tecido Eu estou usando um esmalte preto Porque eu sou do gueto tá? Mas aí quem tiver tinta para tecido É ótimo Mas o esmalte também não sai Aí cada um seus problemas E eu fui fazendo um monte de pinguinho Um monte desses triângulos Sabe? Que o pessoal gosta Pois é Eu fui fazendo Aí do outro lado Eu fiz também os triângulos Fiz três E aí eu comecei a fazer Esses nomes em português Em inglês Perdão Sei lá o que significa Mas é bonitinho Aí eu fiz para dar Sei lá Uma gracinha E aí depois De feito isso Eu ainda vi com uma Essas esponjinhas de louça Peguei uma velha Meu que é uma mãe Não quer mais E aí eu coloquei no esmalte E fui tipo Meio que colocando Descompromissadamente na bermuda A próxima que eu vou fazer É essa bermudinha aí Que ela era muito justa Na parte da minha coxa Me apertar E aí também Tipo já faz um tempão Tinha ela E eu resolvi dar uma cara nova E eu fui Desfiei E eu achei maravilhoso o resultado Essa camisa também Eu transformei ela num cropped Ela já é toda Com esses detalhes aí Com esse negócio aí Então eu falei É tá bom né Pra dar uma cara nova também Eu cortei Fiz essa parte meio triangulazinha Nas pontas Pra ficar mais bonitinho E virou um cropped Então é isso Brasil Foi só isso que eu fiz Não coloquei nenhum detalhe Porque ela já tá cheia de detalhes E é nóis Fiquei com o resultado E é isso Brasil Passem um gostado E dê um cheiro E até o próximo vídeo Tchau